A Oi fez o que ninguém tem coragem de fazer. Agora você fala no seu Oi cartão sem pagar nada. Todo mês os créditos vêm de graça, sem precisar recarregar nem pedir. Se depois disso você comprar um pré-pago de outra operadora, você deve ter algum problema. Que isso? Eu comprei o celular, não tenho problema nenhum. Mãe, já acabei! Não acredito que você ainda não tem um Oi. Oi! Tchau, tchau!